E fala galera, beleza? Bom, agora vou trazer um vídeo de Power Rangers Guerras de Legado Naquele outro vídeo que eu ia mandar pro YouTube Ocorreu uma falha na transferência, tá pessoal? Então esse aqui é o vídeo 3 Do Power Rangers E vamos lá Olha ele do que Puty, puty, puty 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 Bum O próximo carro O bicho vai seguir esse puty Vou abrir aqui Vamos para mais uma batalha Vídeos Power Rangers Guerras de Legado são somente 5 minutos São 5 minutos de vídeo Ou 15 minutos 15 minutos de vídeo Beleza Beleza Aacha Aacha Clique T40 Aacha E aí Oh não Yes Esse é o Pewdie O bicho mais brabo é esse Vamos ver aqui Vamos destravar aqui Só uns 15 minutos É o tempo que eu tô gravando o vídeo Estamos na Liga 2 Para chegar na Liga 3 Coisa de mil medalhas Para poder chegar na Liga 3 Que é o laboratório Do Power Rangers de Nochard Da Nochard Aquele laboratório Vamos lá 2 1 Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É a mesma lâmina do peire. Pessoal, eu vou vestir meu pijama e volto já, beleza? Voltei pessoal, já fizemos aqui, vou gastar esse aqui, vou abrir logo esse negócio aqui. Aí, Zack Taylor, Lauren Chiba, Billy. Vamos trocar os personagens. Desbloqueamos o Zack Taylor, também desbloqueamos a Lauren Chiba. Do Power Rangers, Samurai e Super Samurai. Ah não, é só do Super Samurai, não apareceu no Samurai não, só aqui no Super Super Samurai. Vai, vai Power Rangers! Beleza pessoal, nós ganhamos aqui os personagens. E vamos jogar aqui. Pessoal, vocês vão ver esse miado, é meu gato aqui que tá miando. Meu gato é meu gato. Fale aqui com o pessoal, gato. Fale aqui, fale. Diga. 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 Diga! Miu pessoal, vocês vão ver? É meu gato aqui falando. 3, 2, 1, e... Começou. Baaaaaaam. Ah não... 3, 2, 1, e... Nós iremos perder, pessoal. Vamos com o Billy do nosso filme dos Power Rangers. E aí, pessoal, esse nosso filme dos Power Rangers ficou famoso, viu, aqui no Brasil? Ficou muito famoso mesmo. Mas vamos lá, vamos lá, porque a coisa vai ficar feia para o nosso lado. A coisa vai ficar feia, menina. Bora! O dever de um Ranger. Vamos lá. Vamos lá. Oh! 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 Tem. Tem! 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 Caixa de Morphar nobre! Caixa de Morphar é nobre! Não é só do Power Rangers ninja de aço. Não, é para recuar, né? Caixa de Morphar é nobre! 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 Essa é a técnica para se mover Índio Um belico Cinta repulsa Pronto E tão interessante Que eu tenho para ver Estou sabendo Vem lá Eu vou me dar para ver Eu vou me dar para ver Um 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 3, 2, 1, 2, 1, vai. Beleza? Liberamos mais uma caixa de Morphanobres, vamos aqui, vamos logo fazer as batalhas de Megazord. Um treinamento de Megazord! Ainda bem que foi liberado esse modo de Megazord, vamos lutar contra o Ninja Megazord. O Ninja Megazord. Vamos lá. 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 a todos e fui!